Ok, nesta última semana eu tenho dado aqui a brincar com o Notting Phone 2 e a sensação que eu tenho tido é como se eu tivesse acabado de receber os primeiros OnePlus porque entusiasma e vem de estabilizar um pouco a minutomia e é tipo telemóveis atrás, telemóveis, lançamentos de outras marcas que são basicamente iguais às gerações anteriores. Mas atenção, a fórmula e o design em relação à geração anterior não há aqui um salto assim significativo, mas existe diferenças, existe melhorias mais magro temos já mesmo um vidro na parte traseira, conseguimos ver a parte toda e o vidro em vez de ser completamente plano como temos na primeira geração é ligeiramente curvo nas arestas. Curvo completamente assim em alumínio, lado direito temos um power button temos mais antenas do lado direito, na parte de cima temos um microfone os botões de volume estão ligeiramente mais para baixo e na parte de baixo temos entrada USB-C, tabuleiro SIM, microfone e um speaker. O tabuleiro SIM, conseguem pôr 2 nano SIMs e tem alguma proteção ou seja, mantém a mesma resistência IP54 da geração anterior não vão com ele para dentro. Tens um portátil ou estás a pensar em comprar um portátil sem chaves Windows? Com a SIDICSALS vocês podem poupar uns valentes euros nas chaves oficiais Windows ou então em jogos e com o código FV25 ainda conseguem ter um desconto extra de 30%. Tens aqui a SIDICSALS, aconselho e ajuda a tornar estas coisas mais bonitas. Olha só aí a caixa, é uma boa experiência mas sofre sempre um bocadinho. Muito bom aspecto. USB-C para USB-C e nas pontas são transparentes. A amenda para tirar o tabuleiro SIM, muito gira, também transparente. diferente de todas as outras, e pronto, manuais, não temos carregador da caixa. Tudo muito simples, muito limpo, pronto, é assim a nothing. E depois na parte de trás, o que à primeira vista parece ser quase praticamente igual à versão anterior, existem grandes diferenças. Temos 33 LEDs ao contrário dos 16 que existem na versão anterior, e este círculo completo que vemos na primeira geração, mantém esse design, mas está dividido em 6 partes. E há aqui 4 funções que vocês devem saber que não tínhamos na geração anterior. Ou seja, esta barra aqui curva, quando vocês estão a aumentar ou diminuir o volume, mostra o volume que vocês estão a definir. E depois conseguem dar início a uma cronometragem e esta barra vai apagando, consoante o tempo que está a chegar ao fim ou não. Mantém a barra de LEDs na parte de baixo, quando vocês estão a carregar e tem o telemóvel virado assim para cima, para mostrar o estado da bateria. E depois temos na parte de cima, neste círculo, um LED vermelho, que vocês podem ativar quando querem dar início a uma filmagem e mostrar que estão a filmar alguma coisa. Muito fixe. E para além daquelas configurações, conseguir funcionar com outras aplicações, e supostamente no futuro vai haver várias aplicações que vão ter acesso a esta característica deste telemóvel, vocês também conseguem configurar e podem personalizar aqui um toque para saber que estão a chamar, ou esta pessoa está-vos a chamar, podem só iluminar a parte de baixo ou a parte de cima. Talvez um pouco químico para algumas pessoas que tudo isto que eu acabei de dizer é uma trabalheira, mas para essas pessoas que gostam de fazer e personalizar estas coisas e ter esse trabalho, pode ser realmente funcional. Em relação à performance, houve aqui um salto grande em relação a esta geração, com o Snapdragon 778G, temos aqui o Snapdragon 8 Plus Gen 1 e consegui 1.172.000 pontos no teste do Android 1. Ou seja, um excelente resultado e não fica-se muito atrás em relação ao Snapdragon 8 Gen 2. Em relação à memória interna, a versão que eu tenho aqui é 12GB, 256, é bastante rápida, conseguiu leituras de 2050Mbps e escritas 517Mbps. Geekband 6 no teste de CPU no single core conseguiu 1.727 e no multi 4.575. E depois no teste do GPU 5.994, ou seja, ótimos resultados. No Wildlife Extreme do 3DMark, atenção, Extreme, conseguiu uma average frame de 15.8 e uma pontuação total de 2.638. Ou seja, na teoria valores bastante respeitáveis, mas na prática estive a jogar um pouco de Genshin Impact e a framerate de 60 frames por segundo pareceu estar completamente sólida. E posso considerar este telemóvel para gamers mais exigentes, ainda uma escolha viável no teste de Thermal Threadling. Vou dar aqui um pouco de desconto porque recebemos estas unidades antes de lançamento, com software antes de lançamento. Há aqui coisas que vão ter que ser corrigidas. Tive um gráfico que nos primeiros 3 minutos parecia estar tudo bem. Depois começou a estabilizar ali nos 80 e depois baixou e manteve 60%. E a temperatura chegou aos 46. Já vi isso a chegar em muitos telemóveis, principalmente com o Snapdragon 8 Plus Gen 1. E depois baixou para os 42, uma temperatura mais que aceitável. E não quis aumentar mais a temperatura e manteve esta performance. Eu calculo que depois vá manter ali uma temperatura que se calhar à volta dos 45, 46 outra vez e manter aqui uma performance que ande mais perto dos 80 para cima. Agora. Falta um pouco de graves, mas as vozes e tudo o resto não notei distorção, tendo o volume no máximo. E o volume é alto o suficiente para preencher, assim, qualquer quarto. Nada mal. Bateria 4700 mAh, consegue carregar a 45 watts, ou seja, ligeiramente fast charge e conseguem pôr uma carga completa a apenas 50 minutos. Ainda tem carregamento wireless 15 watts e carregamento wireless invertido de 5 watts que podem carregar os vossos Nothing Ears. Conectividade, temos aqui a ligação 5G, temos Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6, ou seja, boa conectividade no geral. E devido a estas antenas extras em relação à geração anterior, dá-me ideia que vai se portar bem em todo o tipo de cenário. Em relação ao display, temos aqui um salto grande, porque temos aqui um painel LTPO, ou seja, pode baixar até 1 Hz e ir até 120. E no meu caso, aquilo que eu tenho estado a brincar, deixo no modo automático e parece bastante suave, parece sempre que está a manter uma boa frame rate ali à volta de 120 Hz. E depois, temos aqui a impressão digital debaixo do ecrã, ótimo. Temos um salto grande em relação à geração anterior de 700 nits máximo para 1600 e conseguimos, ao contrário desta geração que eu não conseguia, vos trazer uma análise dos resultados das câmeras com uma boa iluminação. Neste caso, neste telemóvel consigo, porque tem um excelente brilho. Para além dos contrastes, das cores, a profundidade, ótimo painel e um bom salto em relação à geração anterior. Agora, em relação aos sensores, o principal é de 50 megapixels, Sony IMX 890, ou seja, o mesmo sensor que temos em equipamentos tipo OnePlus 11, no sensor da grande-angular, à mesma de 50 megapixels, Samsung Gen 1, que já testei noutros equipamentos e tem resultados bons, e depois no sensor da selfie, 32 megapixels, Sony IMX 615. E estes são os resultados. Do pavilhão da Phil, esta é a qualidade de 1080, 60 frames por segundo, com uma boa estabilização, e a qualidade que eu estou a ver, parece ser boa. É pena não ter 4 capas, de qualquer maneira, aquilo que eu estou a ver, vai ser um tom quente, a luz no exterior, já fica tudo assim meio a arrebentar, mas a cara está bem iluminada. Qualidade. Tendo em conta que estamos a filmar no interior, mas com uma boa exposição artificial, e também a luz que está a vir ali da parte de fora. Está bem. Com o sensor principal, já conseguimos gravar a 4 capas a 60 frames por segundo, sombra, atenção, esta situação não é fácil, está ali uma exposição enorme, mesmo assim está a compensar, não está a arrebentar, e está-nos a trazer alguma luz. Destas meninas tão lindas aqui à minha frente, olha, 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 Anto António, já se acabou. Tão fofa. Com o sensor da grande angular, conseguimos gravar a 4 capas a 60 frames por segundo. Pronto. E esta é a qualidade. Vejo aqui alguma textura um pouco exagerada neste sensor da grande angular, mas a estabilização está lá. Em relação aos resultados durante a noite, existe o Mod Night Mode Full HD, mas temos este tom assim, muito vermelho. Ou seja, para aquilo que eu estou habituado neste cenário de outros telemóveis, tendo em conta que hoje temos quase lua cheia, acho que existe aqui espaço de manobra para vermos melhorias. Não existe Mod Night Mode com o sensor da grande angular, mas, mais uma vez, tendo em conta outros resultados de outras câmeras neste tipo de cenário, já vi piores, já vi piores com o sensor da grande angular. Já se safa bem melhor e este resultado... Atenção, está com o Mod Night Mode ativado e acho que se está a portar bastante bem. Algum dano aqui neste PT? Olha, está a querer focar na minha mão. Sim, senhora. Sim, senhora. Atenção, mesmo assim, à noite, boa focagem, gostam? É, sem dúvida, o sensor principal, neste tipo de cenário que não é fácil, aquela parte ali toda, aquela parte ali, aquela vegetação, mato, está muito escuro mesmo. Veja, este é o resultado contra o iPhone. Tinha curiosidade em relação a este comparativo. O iPhone consegue apanhar mais informação. Na parte de trás parece que estão a arrebentar de igual forma. Um pouco mais no Nothing Phone 2. E com uma clara vantagem em relação ao iPhone, que ele consegue gravar a 4 capas a 60 frames por segundo. Mas aquilo que eu estou a ver no ecrã, o Full HD aqui do Nothing está a fazer um ótimo trabalho. Ou seja, com a filmagem, com o sensor da selfie, a única coisa que eu posso apontar é pena não conseguir gravar a 4 capas. Está bem. Continuando este comparativo contra o iPhone 14 Pro, um dos melhores telemóviles para filmagem. Acho que está a portar bem. Aquela situação ali na barraca não é fácil. Luz direta agora a bater e não vejo a arrebentar. Como podem ver, no iPhone 14 temos ali uns tons mais quentes. Consigo ver neste ecrã do Nothing Phone 2. Muito bom devido aos nits mais elevados. Acho que se está a portar muitíssimo bem. Contra o sol, um HDRI ligeiramente melhor no 14, mas acho que se está a portar muito bem. Então, bem senhor, com estes ramos pequenos, boa focagem e bom efeito desfoque na parte de trás e de um sensor relativamente grande. Com o sensor da grande-angular não consigo apanhar tanta informação como um iPhone e, de qualquer maneira, ótima estabilização. Se eu andar assim a correr agora, um lado para o outro, acho que se está a portar bem na estabilização. Todas as imagens que vocês têm estado a ver é com o software pré-lançamento. Normalmente em certos telemóveis eu digo, é capaz de melhorar isso tudo, mas aquilo que eu tenho estado a ver na caixa antes do lançamento já se está a portar muito bem. Está bem. Ainda conseguem gravar com este telemóvel slow motion 480 frames por segundo a full HD e este é o resultado. 4K a 60 e agora vou pôr aqui ao lado slow motion 480 frames por segundo. Agora, em relação ao sistema operativo, NothingOS 2.0 já vem com o Android 13 e supostamente a marca garante 3 anos nos updates dos androides para as versões mais recentes e 4 anos de atualizações de segurança. É tudo muito simples e temos acesso a várias personalizações que vai ajudar vocês a configurar este telemóvel ao vosso gosto. E eu pessoalmente gosto muito deste tema com base preta e branca, mas tenho uma certa dificuldade em perceber que arraiga que é estas apps que estão aqui agora a indicar. E depois as widgets também. Há várias com o tema da Nothing que vocês podem adicionar. Todas elas muito limpas, muito clean. A intensidade das luzes da parte de trás pode ficar em modo automático ou então vocês definirem a intensidade máxima ou estar sempre na intensidade mínima. Vou fazer aqui um exercício e se vocês quiserem escrevam ou então deixem nos comentários quanto é que acham que vai custar a versão 8GB, 128GB de disco tendo em conta tudo aquilo que vocês viram todas as explicações que este telemóvel tem o aspecto, as personalizações o ser diferente de outros telemóveis o valor astronómicos de outros telemóveis já escreveram? Já deixaram nos comentários? 600€ para a versão 128 depois passa para 700 e qualquer coisa para a versão 256 e chegando aos 800 para a versão 512. Não é propriamente barato mas ao contrário da primeira geração que tinha vários componentes de hardware que tornava um telemóvel competitivo à volta de 500€ mas depois pecava muito pelo CPU Snapdragon 778G este não temos o último grito o último processador mais rápido do mercado mas depois daquilo que eu vi e depois daquilo que eu já testei de outros telemóveis com o Snapdragon 8 Gen 2 não via necessidade nenhuma em ter esse processador a não ser em vez de estar aqui a comentar um telemóvel começa nos 600€ provavelmente começava nos 700, 800€ para a versão base e não vejo necessidade disso temos aqui um telemóvel bastante rápido com bons resultados das câmeras bom carregamento wireless um aspecto giríssimo que vai destacar-se de outros um ótimo ecrã pronto este foi o vídeo espero que tenham gostado e vemos no like subscrime essa coisada toda e vemos no próximo vídeo tchau